Em 2008, eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, num estado já bem avançado, onde quando eu descobri o médico, eu disse que estava no quarto estágio. O câncer, quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, é um momento muito complicado na vida dela, porque o câncer não fere só o corpo da pessoa, mas também o psicológico dela. De morte. É um medo que não haja tempo para o tratamento, é um medo que, de repente, o tratamento não funcione, né? Tivemos medo de perdê-la, sabemos que é uma doença muito complicada, mas que, ao mesmo tempo, bastante vontade de apoiá-la dentro do nosso máximo e para ajudar e dar força a saber que tudo ia dar certo. Nós conseguimos zerar a tua doença, ela chegou a zero, você está curada. Foi uma mistura de alegria com vontade de chorar, de felicidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.